Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Food trucks, veículos adaptados para produzir e servir refeições nas ruas, uma opção de negócio para quem pensa em investir. E você sabe o que é um microempreendedor individual? Uma das melhores formas de ser dono do próprio negócio. Fique atento às regras. Cair num buraco de rua pode render indenização do Estado. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Uma combinação de comida boa e barata está se multiplicando pelo Brasil. E não é só porque caiu no gosto do público, mas também por ser rentável para o empreendedor. É a comida dos food trucks, aqueles carros adaptados onde os chefes preparam tudo e vendem na rua mesmo. Ufa, já está acabando o dia e já já a galera vai deixar o serviço. Bye bye computador, até semana que vem. Bolsas fechadas. Vamos nessa. E se é para se divertir, a turma segue para um bar com os amigos, restaurante, certo? Nada disso, essa turma aqui está preferindo comer na rua, principalmente por causa do preço cobrado em bares e restaurantes, que ficou 10% mais caro nos últimos meses, segundo o IBGE. Aí encarar um prato com o jeitão de menu chique dos chamados trucks, carrinhos e caminhões, ficou muito mais em conta. Qual a vantagem de um food truck? Acho que a variedade de pratos menores, sei lá, mais práticos, né? É mais a praticidade. Aí tem para todos os gostos. Comida mexicana, carne assada, uma cervejinha para acompanhar, trinques de todos os tipos, doces, humm... O sanduíche de pernil com cebola e molho barbecue, feito no truck do chefe Ronaldo, conquistou esse consumidor no sabor e no preço. O restaurante sairia mais caro, porque lá tem toda uma preparação diferente, né? Mas ele é chefe, ele sabe fazer o tempero dele, o sabor. Hoje a gente procura muito sabor, né? O sabor dele é especial. O chefe Ronaldo, que foi dono de restaurantes por 10 anos, diz que fatura 17% a mais com as vendas nas ruas. Aqui são mais pratinhos saindo, com um custo menor. Não é fácil, muito pelo contrário, é muito mais difícil. Mas te traz uma proximidade com o público que é meio que apaixonante, assim. O negócio deu tão certo que atualmente o chefe tem nove funcionários com carteira assinada e uma cozinha industrial para produzir os alimentos. Para organizar tudo isso, não foi fácil não. Tudo num food truck é feito separadamente. Você compra o carro, você compra a cozinha, você faz um projeto, uma planta dessa cozinha. E aí sim, você vai num especialista e ele faz a adaptação dessa cozinha que você já comprou. A adaptação de tudo que você comprou no carro para funcionar. Como já tinha CNPJ por conta dos outros restaurantes, ficou mais fácil contratar os funcionários com carteira assinada e recolher todos os impostos. Mas para quem é iniciante nesse tipo de negócio, como Marcelo e a mulher, é preciso se adequar a algumas regras para poder assar e vender a batata rochê com o trailer já montado. A gente montou um plano de negócio para desenvolver todo esse projeto e aí a gente fez exatamente isso, para saber todos os custos do produto, o preço final e a margem de lucro. Então a gente fez um plano de negócio. Quem deseja empreender neste mercado deve se planejar como Ronaldo e Marcelo. Primeiro saber qual formato pretende trabalhar. Hoje há caminhão, trailer, van, Kombi e até bicicleta. E depois montar o plano de negócio e investimento. Porque montar um food truck é caro e fica entre 50 a 200 mil reais e muitas vezes até mais. Ah, lembrando que o interessado não pode chegar com o food truck em qualquer ponto da cidade, abrir as portas e começar a vender. Não é assim não. É preciso respeitar a legislação da cidade quanto ao comércio nas ruas. Como esse tipo de negócio é relativamente novo, muitas cidades ainda não têm legislações específicas. Por isso, é preciso se informar na prefeitura do município ou na administração do bairro para saber quais são as condições e os pontos para vender sem infringir nenhuma lei. As legislações em vigor em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além de estabelecerem as condições de uso dos equipamentos, tratam das obrigações dos permissionários e as exigências sanitárias. Mesmo em fase de regulamentação, os donos de food truck devem seguir as orientações da vigilância sanitária sobre as boas práticas na elaboração de alimentos livres de contaminação. Todo estabelecimento tem que ter o seu fluxo unidirecional, evitar contaminação cruzada, estabelecidos controles de temperatura, de armazenamento, as superfícies de manipulação do alimento cru é diferente do alimento que já sofreu cocção, limpeza, os procedimentos operacionais padrões adequados para a higienização, higienização de folhas, alface, por exemplo. Você tem que ter um processo que normalmente é a higienização de três etapas, que é lavagem, sanitização, enxágue. Tudo isso já tem para todos os tipos de serviços de alimentação. Com a regulamentação de uma legislação, o dono de um truck não vai precisar enfrentar a burocracia. Olha, a gente está bem satisfeito. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E criado há pouco mais de seis anos, a categoria de microempreendedor individual tem levado muita gente a se tornar patrão. Com carga reduzida de impostos e direitos da Previdência Social assegurados, já são mais de 5 milhões de novos microempreendedores individuais no Brasil. Deixar de bater ponto todos os dias, ter horários flexíveis e ser o próprio chefe é o desejo de muita gente. Há cerca de um ano, Luciano e Alessandra resolveram encarar esse desafio. O casal trabalhava com telecomunicações e decidiu investir em um negócio próprio. A mudança foi grande. Da venda de planos de saúde e TVs a cabo, eles entraram para a fabricação de embutidos. Nessa cozinha, eles produzem uma grande quantidade de linguiças artesanais. E para entender como é que são feitas essas linguiças, eu vim até a fábrica mostrar tudinho para você. Vamos lá na cozinha? E quem vai contar tudinho para a gente é o proprietário da empresa, Luciano Six. A sua meta era produzir 200 quilos por mês, né? E como é que está a sua produção hoje? Hoje a nossa produção já está em 200 quilos por semana. Como é que você fez o planejamento da sua empresa? A princípio a gente começou fabricando para nós mesmos, né? O churrasco no final de semana e tal. Então surgiu um curso de empreendedorismo na empresa de contabilidade que a gente tinha conhecimento. E aí a gente fez esse curso, fizemos um curso de planejamento financeiro, fizemos o curso do microempreendedor individual. E aí a gente começou a profissionalizar a nossa, o que a gente costuma dizer, a nossa brincadeira. Hoje qual é a classificação da sua empresa? Hoje ela ainda está no microempreendedor individual, tá? Com a nossa produção ainda artesanal. Então, a partir do momento que a gente dobrar essa meta semanal, a gente sai do microempreendedor individual, sai dessa quantidade mínima de imposto que a gente paga hoje e aí já passa a ser uma microempresa. O Luciano é microempreendedor individual, mais conhecido como MEI. Esse tipo de empresa é formada por apenas um dono, com só um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria e faturamento anual de até 60 mil reais, ou seja, 5 mil reais por mês. Já na microempresa, o faturamento anual é de 360 mil reais, não precisa ter limite de funcionários e pode ter filial e sócios. Mesmo não tendo a carteira assinada, quem decide se tornar um MEI tem direitos garantidos pela Lei Complementar 128 de 2008, que cria a figura do microempreendedor individual e modifica partes da lei geral da micro e pequena empresa. Entre as vantagens oferecidas por essa lei, está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos com juros mais baratos e a emissão de notas fiscais. Ao se formalizar, o MEI tem acesso também ao alvará de funcionamento. A maior vantagem de ser microempreendedor individual é que ele adquire a cidadania empresarial. Ele pode ter um CNPJ, ele pode emitir nota fiscal e ele tem vários benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, se ele for mulher, licença maternidade, auxílio doença, pensão por morte no caso do falecimento do empresário. Então, ele tem vários benefícios previdenciários que ele, por uma quantia pequena, que ele paga por mês, ele passa a ter direitos. E o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, fez um levantamento com as principais características do microempreendedor individual. São homens e mulheres entre 25 e 39 anos com ensino técnico completo. A maioria vive no Sudeste, trabalha em casa, não possui outra fonte de renda e pretende crescer e faturar mais de R$ 60 mil por ano. Mas se o faturamento for superior a R$ 60 mil por ano, o microempreendedor individual muda de categoria. E aí vem a dúvida, como escolher em qual dessas empresas investir? Segundo a analista do SEBRAE, é importante dar o primeiro pontapé como microempreendedor individual. É interessante que ele comece como MEI porque é a figura menor que existe, o que tem o menor porte e é onde ele vai experimentar a situação de ser empresário. Então é uma bela oportunidade de um formato simples de fazer para que ele veja se ele tem a aptidão para ser um empresário de sucesso. Além dos direitos, os empresários também têm deveres. Um dos deveres do microempreendedor individual é o pagamento de um valor fixo mensal de R$ 44 de INSS acrescido de R$ 5 para prestadores de serviço ou R$ 1 para comércio e indústria por meio de carnê emitido do portal do empreendedor. Além de taxas estaduais e municipais que devem ser pagas dependendo do estado ou município e da atividade exercida. O bom é que com essa contribuição, o microempreendedor individual tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria e pensão por morte. Enquadrado no Simples Nacional, ele fica isento dos tributos federais como imposto de renda, PIS, CONFINS, IPI e a contribuição social sobre o lucro líquido. Quer saber como se cadastrar no MEI? Quem responde para a gente é a Helena Rego, do SEBRAE. Vamos acompanhar. Ela tem que ir no portaldoempreendedor.gov.br, que é um portal de governo, e preencher algumas informações para que ela possa se formalizar dentro dessas 500 atividades que estão disponíveis para ela para ser microempreendedora individual. Com a crise econômica que atinge o país, muitas pessoas estão se tornando microempreendedora individual. Desde 2009, ano em que foi criada a categoria, até o ano passado, já são mais de 5 milhões de novos microempreendedores individuais. Uma evolução média de 1 milhão por ano. Só este ano, nos três primeiros meses, mais de 300 mil pessoas se inscreveram no MEI. Mas o lado ruim desses números é que aumentou também a quantidade de empresas que estão decretando falência. Ele vai pedir a falência quando ele verificar que é realmente inviável o negócio dele, ele não tem mais chances de recuperação, então ele mesmo pede a falência, que é algo que, ao contrário do que as pessoas imaginam, é algo bem visto, é um reconhecimento de que ele não tem capacidade para continuar gerindo o negócio dele. A partir daquele momento, cessa a cobrança das dívidas e tenta se resolver da forma que for possível. E o pedido de recuperação judicial é quando ele vai verificar que não tem condições de pagar todo mundo, mas a empresa dele é viável, é um negócio bom, que está passando por alguma dificuldade casual, por alguma situação específica. Aí, nesse caso, ele tem que pedir a recuperação judicial porque o negócio dele ainda tem chances de ter êxito. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Buracos nas ruas e calçadas podem provocar acidentes. Desde um tombo feio, a perda da suspensão do carro. Se isso acontecer, fique atento. Você tem direito à indenização. O professor Lélio Ribeiro foi vítima da falta de manutenção das ruas de Brasília. Um dia, quando ele voltava do trabalho, caiu em um buraco. De manhã, quando eu fui para o trabalho, eu passei para o caminho usual e estava tudo ok. Nenhum problema no caminho. Mas no final do dia, ao voltar pelo mesmo caminho, eu acabei caindo dentro de um buraco. Um buraco que havia sido construído para a implantação das galerias de águas polviais. A vala que foi feita foi colocada justamente em um ponto entre dois postos, onde a iluminação era muito precária e não havia qualquer tipo de sinalização. O caso veio parar no STJ. De acordo com o professor, o local onde aconteceu o acidente era deserto e com pouca iluminação. Por isso, depois de recuperado, ele entrou na justiça contra o governo do Distrito Federal. O juiz de primeira instância aceitou o pedido, mas reduziu o valor da indenização de R$ 7 mil para R$ 2 mil. Casos como o do professor Lélio são mais comuns do que a gente pensa. Muita gente já sofreu com buracos nas calçadas e nas ruas. Eu acho as calçadas aqui de Brasília pouco acessíveis, mesmo para mim que não tenho problema de locomoção, imagino para quem tem. Tem buraco demais, você tem que andar olhando que não cai. Eu que tenho problema, cai, cai nos buracos. Só prometem consertar, mas nunca acontece. Tem buracos que estão fazendo aniversário de um, dois anos, acabam com os carros, a gente paga IPVA e mesmo assim não é consertado. Eu já tropecei muitas vezes, já quase caí em bueiros, em buracos. Já fez alguma reclamação? Não, nunca fiz, porque acho que é em vão. Para facilitar que reclamações como essas sejam resolvidas, um grupo de pessoas se uniu e criou este site. O Cidadera é um serviço na internet, onde qualquer pessoa pode denunciar os problemas de estrutura da rua, do bairro ou da cidade onde mora. As reclamações são encaminhadas para as prefeituras, que também podem ter acesso a mais de 80 tipos de reclamações, que vão desde buracos de rua a alagamentos, com os detalhes da demanda que incluem relatos, fotos e a localização do problema no mapa da cidade. Este advogado explica que a manutenção e conservação de vias públicas é um dever do Estado, e sempre que o contribuinte se sentir prejudicado, deve reclamar. Existem, por exemplo, os juizados de pequenas causas, onde o cidadão pode pleitear sozinho, em primeira instância, o ressacimento por esses danos. Existem também as defensorias públicas, que podem prestar esse tipo de assistência sem a contratação de um advogado. Entretanto, é fortemente recomendada a presença de um acompanhamento de um advogado, justamente para prestar todo o suporte que o cidadão deverá ter para realmente conseguir pleitear isso na justiça com o máximo de segurança e eficiência. Um direito garantido até na Constituição Federal, que determina no artigo 37, que a administração pública, direta e indireta, de qualquer poder, como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E as prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tendo a pessoa sido vítima de algum problema relacionado a isso, ela deve, primeiramente, juntar todas as provas possíveis para poder fundamentar o seu direito. Porque, embora o Estado tenha responsabilidade, é uma responsabilidade subjetiva, não precisa ser demonstrado a culpa do Estado. No caso, por uma omissão, pela falta de fiscalização, pela falta de manutenção, enfim. Para ter direito à indenização, é necessário que a vítima tenha em mãos provas do que aconteceu, como registro do boletim de ocorrência, fotos do local do acidente, ou, em caso de veículo, mostrar a parte que foi danificada. Se possível, pegar alguém que presenciou o acidente, fazer pelo menos três orçamentos do conserto do carro, juntar recibos que comprovam os gastos relativos com medicamentos e atendimento médico. Já no caso de pedido de danos morais, é preciso ficar atento. Para ter direito à indenização, o autor deve apresentar provas que mostrem que, devido aos danos sofridos pelo veículo, ele passou por um sofrimento intenso e que ultrapassou os aborrecimentos que fazem parte da vida moderna. Esse foi o entendimento da terceira turma recursal do TJDFT, que condenou o Distrito Federal, a Nova Cap e o DR a indenizarem os danos materiais causados a um proprietário de veículo danificado em rua esburacada da capital. No entendimento do magistrado, o Estado deve indenizar o dano causado ao motorista devido à falha no serviço. Mas não cabe, neste caso, danos morais, porque o motorista não apresentou provas do prejuízo, dos direitos da personalidade. Foi o que fez essa advogada. Depois de sofrer um acidente, ela e o noivo juntaram provas e entraram na justiça. O ideal é que caia por terra essa sensação de impunidade e de demora, porque o cidadão muitas vezes deixa passar, ele se omite justamente porque vai demorar muito, vai levar um longo período e acaba deixando para lá, arcando ele mesmo com os gastos, sendo que há uma responsabilidade do Estado de manter as vias corretamente. Então, é no pouco que a gente vai além. Então, se cada cidadão que possui, que se depara com essa circunstância, que tem um prejuízo, procurasse os seus direitos, com certeza a máquina estatal andaria melhor. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho